Quer namorar comigo? Balace a cabeça e diz que sim Abra um sorriso e vem pra mim Dê um sinal, me chama que eu vou Quer namorar comigo? Vou me dar com loucuras pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Faz algum tempo que você vive em meus sonhos E eu esperando esse momento Que o que eu sinto por você é amor Que o que eu sinto por você é amor Que o que eu sinto por você é amor Que o que eu sinto por você é amor Que o que eu sinto por você é amor Que o que eu sinto por você é amor Que o que eu sinto por você é amor Que o que eu sinto por você é amor Que o que eu sinto por você é amor